E no 412 do HCC, Deus é nosso Pai amado Deus é nosso Pai amado, que nos guarda em seu cuidado De atingar nos sustenta, na bonança, na tormenta Deus preserva nossa vida, dando bênção sem medida Da maldade, bem livrados, com seus braços amparados Nem a vida, nem a morte, nos separam do Deus forte E se o mal nos ameaça, a vitória em sua graça Com fervor a Deus louvemos, pois a vida nova temos Ao seu nome eterno e santo, ofertemos nosso canto Se chorarmos ou sorrimos, confiantes prosseguimos Na fornalha mais ardente, Deus aperfeiço o crente